Mas Pó, eu quero ver tubarões grandes. Então, mas viste aqueles, não são muito grandes, mas são giros, são bonitos. Mas eu quero grandes. Pô, não há grandes, não há maiores que aqueles. Olha, 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 olha aqui, olha aqui. Eu vi um tubarão ali, a passar. Sério? Mas a passar, não são mais ou menos. Já passaram. Ias ver.